E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho do Teclasap. Como você pronuncia o nome dessa marca? Você sabe que todos os vídeos que aparecem aqui no Teclasap têm legendas em português e em inglês. As instruções para você ativá-las estão na descrição do vídeo. Mas aí você pode até me dizer, peraí Ulisses, essa não é uma marca de origem inglesa, eu sei. Nos vídeos dessa série, há marcas de origem japonesa, coreana, alemã, italiana, francesa, e eu não vou falar sobre a fonética desses idiomas, eu não tenho a menor condição de falar disso. O foco é facilitar a comunicação com as pessoas de língua inglesa. Tem alguma sugestão de marca que você gostaria que entrasse para a lista? Mande aqui nos comentários. A gente se fala, um abração, tchau, tchau, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri